Bruno, você acha que Thalita e Verinha tá rolando? Moreira e Moreira eu vou expor agora Thalita eu só tô expondo todo mundo então, vou falar uma coisa, já rolou um clima deles dois, sim mas não chegou a acontecer nada e não rolou nada esses dias, inclusive ontem Thalita ficou com outra pessoa e não com Verinha na barra? vamos calcular, quem tá na barra de homem bom, gente, não posso soltar tudo, senão a maioria dos homens e o Veveque, tava assim eu acho que o Massa os dois o Verinha estava com outra pessoa e não com Thalita essas são as novidades da barra edição 2021 e tudo vai ser colocado no Bafos e Bafas do Paulo Rodrigo amanhã eu acho, na quarta na quarta-feira, não sei rapaz então não tá rolando, respondendo não tá rolando Verinha e Thalita então, gente, não tá rolando ainda calma Thalita, eu quero você aqui também vamos, bicha logo, logo Thalita tem que vir ela vem pra cá, ela vem pra Penedo Joyce também vem pra Penedo vamos lá, vamos lá, vamos lá